A inspiração da liderança reside em ser um farol, não um maestro. O exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única, disse Albert Schweitzer. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre liderança inspiradora, a liderança estoica. E hoje nós vamos mergulhar mais um pouco sobre como os estoicos traziam essa liderança. Se a gente pegar Marcos Aurélios, ele foi o imperador do Império Romano inteiro. Basicamente todo mundo conhecido, todo o globo da época, era o Marcos Aurélios que liderava. Você imagina o tanto de atividade que ele tinha na figura dele. Você pode somar hoje o que seria o presidente americano, o francês, o russo, todos eles numa mesma pessoa. Sêneca foi um dos maiores nobres da sua época também. E tantos outros líderes como Winston Churchill, os fundadores da Constituição Americana, George Washington, Thomas Jefferson e tantos outros empreendedores ao longo do tempo. E como disse Epiteto, lembre-se de que a liderança é uma forma de servidão. Você está servindo aos outros e não se servindo. Ou seja, esses dois pensamentos nos levam a refletir que a liderança é sobre o exemplo. A liderança não é algo banal, que você vai lá e você treina como liderar. O que você treina é como ser uma boa pessoa. E a partir daí, você vai liderando pelo exemplo. E a liderança não acontece em um dia. Ela não acontece em um momento, em um instante. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Simon Sinek, muito interessante, que ele estava falando sobre a liderança dentro das forças armadas. Porque a hora que você está dentro das forças armadas, não é como na empresa, meu amigo, meu colega. É o que eles chamam de Brothers in Arms, os irmãos de armas. Ou seja, ele está defendendo, salvando sua vida. E para você chegar nesse tipo de liderança, para você chegar nesse exemplo, ela é sobre persistência, é sobre resistência, é sobre constância. Ele dá um exemplo interessante. Ele diz, se você escova os dentes um dia, ou deixa de escovar um dia, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai. Agora, se você escova todos os dias, você começa a ter uma saúde bocal. Nos relacionamentos, você simplesmente fazer uma coisa legal para sua esposa, para sua namorada, em um momento ou outro, ela vai se apaixonar por conta disso? Não. O que apaixona é a constância, é estar ali todos os dias, é a vivência. Então, é a persistência, como disse Epiteta, sobre persistir e resistir. Ou seja, para sermos bons líderes, nós temos que buscar dentro de nós, não apenas a inspiração, mas a disciplina necessária para o nosso crescimento. A disciplina necessária para a nossa evolução e para que a gente inspire nossos liderados a também evoluirmos. Se você busca como encontrar essa inspiração, você muitas vezes, no início do ano, estamos nos preparando e às vezes nos sentimos perdidos. O que especificamente que a gente tem que fazer, onde a gente deve focar? Se você está passando por esse momento, venha participar conosco do encontro Códigos da Mente, onde eu, você e outros empreendedores e empresários vamos ter uma reunião exclusiva no dia 29, 30 e 31 de janeiro. E nós vamos trazer esses temas, como que a gente consegue reforçar nossa liderança, reforçar nosso propósito e inspirar nossas equipes. O evento vai ser gratuito, vai acontecer às 20 horas, nesses três dias. Basta clicar no link onde você está assistindo e fazer a sua inscrição. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus.